O rompimento de uma adutora está causando transtornos aos moradores do bairro Nova Esperança, na região noroeste da capital. O Zé Maria chegou de viagem com uma péssima notícia. A rua em que ele mora estava interditada graças ao temporal do fim de semana. Os problemas, no entanto, não são inéditos. Desde o ano passado, a região está em obras por causa de outro alagamento. O pessoal da Defesa Civil vieram, fizeram o trabalho deles, aconselharam a gente sair da casa. A princípio, não tem perigo da casa cair, mas aconselharam a gente não ficar na casa. Então, já trouxe mais um transtorno para a gente, porque se retornando de viagem, morando não quer seu, pagando IPTU. E agora pagar aluguel? As fortes chuvas do final de semana causaram o rompimento de uma tubulação da Copasa, aqui na rua Martins Alves, no bairro Nova Esperança. Os moradores não tiveram transtornos apenas com serviço de água e esgoto, mas também no trânsito aqui na rua. Um dos transtornos para os moradores é a alteração em linhas de ônibus que cortam a região. Para fazer atividade simples do outro lado da rua, os moradores precisam atravessar o bairro quase todo. O meu carro está na rua, com garagem para três carros. Se eu precisar ir na padaria ali, eu tenho que dar a volta aqui para ir na padaria, até para não ser exemplo, mau exemplo para eles. Mas não adianta. Tem um senhor de idade que mora aqui, tem um senhor de idade que mora aqui, do meu lado aqui. Se a gente precisar de sair, tem que ir lá em cima. Qualquer jeito que você for mexer aqui, a gente tem que dar uma volta. Preocupação também para a Lenice, que visita os pais todos os dias. Agora, ela e os irmãos precisam retirar os idosos do local que está em risco. É muito triste, né? Porque eles são idosos, para eles é difícil sair daqui e morar mais de 60 anos. Isso aqui vem há dez meses acontecendo isso aqui. Então, até chegar na situação que chegou agora. A Copaz informou que o rompimento da doutora ocorreu devido ao impacto das chuvas em uma obra de drenagem pluvial executada pela prefeitura e que danificou a rede de água da companhia.